Opa, tá estudando profissional da PN São Paulo e quer ver a correção das provas? Vem comigo, que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e hoje nós começamos a parte 1 da prova de 2016. Isso mesmo, vamos fazer a parte 1 da prova de 2016. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e é isso que vai fazer você evoluir. Vamos lá, ó, comigo. Galera, sabendo disso, vamos começar falando do método dos 50. Resolução de questão no Matemática pra Passar tem que ter o método dos 50. É uma parte do método MPP. A gente começa com o método dos 50 e aplica o método MPP pra ter resultado. O que é o método dos 50? Só de ler você resolve 50% da questão. Como, Renato? Como? Sublinhando. 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Para uma atividade curricular, os alunos de certo curso foram divididos em 3 grupos, que na avaliação do desempenho receberam respectivamente X, Y e Z pontos. Considera que X, Y e Z são 3 números inteiros distintos. Tais que X mais Y é igual a 50, X mais Z é 40 e Y mais Z é 42. Considerando-se os 3 grupos, é correto afirmar que a diferença entre o maior e o menor número de pontos foi igual a... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá? Vamos separar. X mais Y é igual a 50, X mais Z é igual a 40 e Y mais Z é igual a 42. E aí ele quer a diferença do maior menos o menor. Ai meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Calma! De cara assim, olhando, dificilmente você vai saber quem é o maior ou o menor. Mas deixa eu te dar um grande bizu aqui, uma grande dica, que na Vunesp tu aplica e nesse tipo de questão vai embora. Que grande dica é essa? Sempre que você tiver 3 equações com 2 incógnitas, 2 letras, né? Como está ali, X e Y, Y, X mais Z, Y mais Z. Você vai fazer o quê? Você vai somar todas elas. Sempre que tiver essa estrutura, você tem 3 letras, 3 números, né? E ele deu 3 equações com 2 deles, né? 2 a 2. Você vai somar todo mundo. Somar mais 3. X mais X, 2X. Mais. É Y mais Y, que é igual a 2Y. Mais. Z mais Z, 2Z. Isso vai ser igual a 50 mais 40, 90. 90 mais 42, 132. Então essa soma vai ser igual a isso. Acento E, 32. Show de bola? E agora se você reparar, aqui está 2, 2, 2, 7, 32. Você vai dividir todo mundo por 2. Dá para dividir todo mundo por 2. E vai chegar aqui, X mais Y mais Z é igual a 66. Pronto. Cheguei aqui. Aí vamos lá. Agora eu sei que X mais Y mais Z é igual a 66. E eu vou olhar para cada equação. Por exemplo, a primeira equação tem o X e tem o Y aqui. X e o Y. Se eu colocar o resultado disso, que é 50, eu acho o Z. Quer ver? Aqui, devagarzinho. X mais Y mais Z é igual a 60. Eu sei que X mais Y vale 50. Vou fazer devagarzinho para você entender. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui onde tem X mais Y, eu vou botar 50. E aí, olha que legal. Vai ficar assim, ó. 50 mais Z é igual a 60. 66, né? Botei 60, tá maluco? 66. Deixa eu apagar aqui. 50 mais Z é igual a 66. 50 tá somando, vai para lá, diminuindo. 66 menos 50 dá 16. Então, achei o Z. Pronto. Vou achar todo mundo assim. Olha que lindo. Deixa eu deixar só a tela. Aí não atrapalha. Só a tela. Beleza? Agora, vamos lá. Fazer a mesma coisa, só que pegando o outro, ó. X mais Y mais Z é igual a 66. Vou pegar o segundo. X mais Z. Vamos lá? X mais Z é igual a 40. Vou substituir aqui, ó. X mais Z. Aqui eu tenho. X mais Z. Vale 40. Aí vai ficar como a brincadeira? 40 mais Y é igual a 66. 40 tá somando, vai para lá, diminuindo. Aí, Y é 26. Acabou. Tô achando todo mundo. Pegou a visão? Como é maravilhoso esse método. Porque tu ganha muito tempo. Provavelmente, ali tu excluir, jogar um para o outro é perder muito tempo. A ideia é ganhar tempo. E agora eu vou pegar o último. Eu sei que X mais Y mais Z é 66. E agora eu tenho Y mais Z, ó. Y mais Z é 42. Vou substituir, ó. Aqui, ó. Y mais Z é 42. Vou substituir. Vai ficar X mais 42 igual a 66. Daí, X é 66 menos 42. 66 menos 42. Quanto é que dá essa jossa? 66 menos 42 vai dar 24. Pronto. X vale 24. Ele quer a diferença entre o maior e o menor. Qual é o maior? 26 e o menor? 16. Então, a resposta vai ser 26 menos 16, que dá 10. Acabou. Só isso. 10zão. Qual é a letra? C. Marco V da vitória. Morreu. Pegaram a visão para não errar? Aí. Pegaram a visão para não errar? Show de bola, show de bola, show de bola. Não erra mais, cara, isso. Não erre mais, que vai dar certo. Maravilha? Vamos para o próximo. Próximo. Simbora. Uma empresa vende produtos das linhas P e Q. No final de 2015, essa empresa elaborou previsões para as receitas mensais de ambas as linhas, para os 15 meses subsequentes. Para a linha P, foi prevista receita de R$ 240 mil em janeiro de 2016, com aumentos sucessivos de R$ 15 mil a cada mês subsequente. Se está aumentando a mesma coisa, o problema é de P.A. Para a linha Q, foi prevista receita de R$ 120 mil em janeiro, com aumentos sucessivos de R$ 25 mil a cada mês subsequente. Nessas condições, a receita mensal prevista para a linha P será exatamente igual à receita mensal para a linha Q no mês. Meu Deus, como é que eu vou fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é entender que tem a linha P e a linha Q. A linha P, o primeiro termo dela, que é janeiro, porque eu já sei que é uma P.A., porque está sempre aumentando a mesma coisa. Então, a linha P, que é janeiro de 2016, o A1 dela é R$ 240 mil. Eu vou botar só R$ 240 mil. E a razão dela é R$ 15 mil. Eu vou botar R$ 15 mil, eu vou botar R$ 15 mil. Eu vou botar R$ 15 mil, eu vou botar R$ 15 mil. Eu vou botar R$ 15 mil, eu vou botar R$ 15 mil. Já a linha Q, galera, a linha Q, a linha Q, o que aconteceu na linha Q? O A1 dela, que é janeiro de 2016, o A1 dela é R$ 120 mil. E a razão é R$ 25 mil. Show? Aí, o que ele quer encontrar aqui para a gente, galera? Ele quer encontrar para a gente, deixa eu separar aqui, para ficar bonitinho. Ele quer encontrar em qual momento a linha P foi igual à linha Q. E aí, uma das maneiras de você resolver é algebrizando a parada, usando a formulazinha da P.A., chegando lá. Mas eu vou te falar, cara, dá para fazer isso no amor e rapidinho, olhando a resposta. Setembro é o mês 9. Então, setembro vai ser o A9. O A9, né? Aqui eu vou botar P1, eu botei o A1, vou botar P1, só porque a sequência P é P1. E aqui eu vou botar Q1, tá? Ao invés de botar A1, eu vou botar P1 e Q1. Então, eu vou olhar para a resposta. Setembro é o mês 9, então é o nono termo da sequência. Eu vou ver se P9 é igual a Q9 na letra A. Tá? Na letra A, vou ver aqui a letra A. Vou ver se P9 é igual a Q9. Tá legal? Vou ver se P9 é igual a Q9. Como? É mais fácil, vamos sincero. Você que conhece... Eita, fiz um rabiscão aqui. Você que conhece a fórmula da PA, tal, ou sabe fazer, tal, é mais fácil trabalhar com os números ou com as letras? Com os números. Então, vamos trabalhar com os números. Como é que você vai fazer para achar o P9? Qualquer progressão aritmética, qualquer termo dela, é quem? Por exemplo, se você tem o A2, ele vai ser o A1 mais uma razão. Ok? Você pega o primeiro termo e soma uma razão. Se você quer o A3, você vai pegar o A1 mais duas razões. Se você quer o A4, você vai pegar o A1 mais três razões. Não é isso? Você pega o primeiro termo e soma três razões para chegar lá, porque está sempre somando a mesma coisa. Se você quer o quinto termo, você vai pegar o A1 mais quatro razões, né, PA? Se você quer o sexto termo, vai pegar quem? O A1 mais cinco razões. Se você quer o sexto termo, A1 mais cinco razões. Se você quer o sétimo termo, A1 mais seis razões. E assim por diante. Se você quer o nono termo, vai ser o A1, que é o P1, mais oito razões. Tudo bem? Você deve estar pensando, mas eu vou ter que fazer um por um. Calma, cara. Calma. 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 Vem com o papai aqui, que o papai te ensina. Escuta o pai. Vai ganhar mais tempo assim. Então, o P9 vai ser o P1, que é a duzentos e quarenta, mais oito vezes quinze. Churibola? Aí vai ficar duzentos e quarenta, mais quinze vezes oito. Vamos fazer oito vezes cinco, quarenta. Oito vezes um, oito. Com quatro, doze. De vinte, isso daí dá trezentos e sessenta. Então, o P9 é trezentos e sessenta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o Q9. Quem vai ser o Q9? Vai ser o Q1, mais oito razões. Quem é o Q1? Vou direto. Cento e vinte, mais oito vezes vinte e cinco. Vinte e cinco vezes oito, vai dar duzentos, né? Oito vezes cinco, quarenta. Oito vezes dois, dezesseis, duzentos. Então, isso daí é cento e vinte, mais duzentos, que dá trezentos e vinte. E aí, nesse mês, eles foram iguais? Não. Agora é que vem a mágica, fica mais simples, fica uma questão de somar. Se setembro foi o nove, eu achei trezentos e sessenta no primeiro, no P, e trezentos e vinte aqui. Novembro, eu vou achar outubro. Olha como fica fácil. Outubro, e depois eu acho novembro. Isso para o P, e para o Q? Cara, o P aumenta de quinze e quinze. Então, se aqui foi trezentos e sessenta em setembro, em outubro vai ser trezentos e sessenta mais quinze. Trezentos e setenta e cinco. E agora eu aumento quinze. Isso vai dar trezentos e noventa. Morreu. E aqui, foi trezentos e vinte. Só que aumenta de vinte e cinco e vinte e cinco. Então, aqui vai ser trezentos e quarenta e cinco. E aí, mais vinte e cinco, faz a conta. Mais vinte e cinco aqui. Mais vinte e cinco. Trezentos e quarenta e cinco mais vinte e cinco. Acho que fica muito simples fazer a questão assim. A gente só faz uma conta. As outras são fáceis. Zero, seis, sete, trezentos e setenta. E aí? Em novembro foi igual? Não foi. Agora eu vou ver em dezembro. Dezembro. Depois eu vou ver em janeiro. E dezembro. Eu vou ver em dezembro. Vou passo a passo. Se a resposta for dezembro, vai dar. Aqui, no que? Aumenta quinze. Trezentos e noventa mais quinze é quatrocentos e cinco. E aqui aumenta vinte e cinco. Vai pra trezentos e noventa e cinco. Deixa eu sair daqui pra ficar a sua tela. E aí? Foi igual? Não. Então eu vou ter que ver em janeiro. Olha que legal. Em janeiro. Aqui aumenta quinze. Quatrocentos e vinte. E aqui aumenta vinte e cinco. Nem precisei usar fórmula nem nada. Fui usando. Só a primeira que eu fiz a conta. Trezentos e noventa e cinco mais vinte e cinco dá quatrocentos e vinte. Opa! Qual é o mês que eles estão iguais? Quatrocentos e vinte. Então qual é o gabarito? Deu. Acabou. Podia até ir armando e ir achando mês a mês. Também dá. Aumentando de quinze e quinze. Eu só quis ganhar tempo ali. Porque começou em setembro, achei o nome do termo e depois fui achando o resto. Acabou. Tá aí. Janeiro, letra D. Morreu. Viu? Bem simples. Não precisa se estressar. Vamos que vamos pra próxima. Vamos lá. Um terreno com a forma do triângulo ABC foi dividido em duas regiões pelo segmento AD. Conforme mostra a figura. A área da região limitada pelo quadrilátero BDE é em metros quadrados. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu te dar uma dica. Vou até aparecer aqui embaixo com vocês. Galera, deixa eu te dar uma dica bem legal. Bate o olho aqui e vê que aqui é quarenta e cinco. Cara, já joga que aqui é quarenta e cinco também. Vai te ajudar. Por quê? Você tem um triângulo retângulo. Se um lado vale quarenta e cinco, o outro também vale. Se um lado não, perdão. Um triângulo retângulo. Se um ângulo vale quarenta e cinco, o outro também. Porque quando somar tudo, tem que dar cento e oitenta, vai ser o que está faltando. E se você olhar pra esse triângulo aqui menor, aqui é quarenta e cinco, aqui também é quarenta e cinco. Por que eu estou falando isso? Porque assim nós chegamos a dois triângulos isóis. Isso vai ajudar muito a gente. Muito mesmo. Tá vendo? Eu vou separar os triângulos pra ficar mais fácil pra você entender. Separar aqui no ABC, tá bom? No ABC, aqui é A. E B, aqui é C. Aqui vale quarenta e cinco. E aqui vale quarenta e cinco. Aqui é vinte e cinco. E aqui também é vinte e cinco. Por que também é vinte e cinco? Ah, não, é vinte. Vinte é só esse pedaço aqui. Muito cuidado. É aí que muita gente erra. Vinte não é tudo. Vinte e cinco e vinte e cinco. Por que ali também vale vinte e cinco, Renato? Porque é um triângulo isóis, tem dois lados iguais, vinte e cinco e vinte e cinco. Tudo bem? Beleza. E agora eu vou separar o outro triângulo do jeito que ele está ali. Aqui é quarenta e cinco. Aqui é quarenta e cinco. Que vale vinte. Galera, pensa comigo. Ele quer chegar na área desse quadrilátero aqui que eu vou botar de vermelho. Ele quer chegar na área desse quadrilátero aqui. Esse quadrilátero não tem uma fórmula certa. Mas para você chegar aqui, o que você pode fazer na área do quadrilátero? Vou até botar aqui. A área do quadrilátero. Vai ser a área total da área dois, tá? Ali está como a área dois. A área dois vai ser a área total menos a área um. Concorda? Vai pela exclusão. Quem vai ser a área dois? A área total menos a área um. A área total é a área do triângulo todo, menos essa área um. Vai dar. A área total, galera, já dá para achar por quê. A área do triângulo é base vezes altura sobre dois. No triângulo retângulo, basta fazer cateto vezes cateto sobre dois. Então, aqui eu já tenho os dois catetos. A maior é o ABC. Agora, a do um, eu preciso desse cateto aqui que é X. Lembra de uma coisa, para você não errar? Sempre que você tiver um triângulo retângulo, a hipotenusa, que no caso é 20, por que a hipotenusa é 20? Porque a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. A hipotenusa é o cateto vezes raiz de 2. Então, o que eu tenho aqui para chegar? Eu tenho que X raiz de 2 é igual a 20. A hipotenusa. A hipotenusa no triângulo retângulo e zoiceras sempre é o cateto raiz de 2. Então, eu tenho que X raiz de 2 é igual a 20. A raiz de 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Aí, fica 20 sobre raiz de 2 e eu tenho que racionalizar. Então, o valor de X vai ficar... Deixa eu botar mais para cá, porque aqui vai acabar. Então, o valor de X vai ficar 20 raiz de 2 sobre 2. Ué, por que 20 raiz de 2 sobre 2, Renato? Por quê? Aqui embaixo você vai fazer raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a raiz de 4, que dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, qual o valor de X? Fala 10 raiz de 2. Esse é o valor de X. Então, aqui vale 10 raiz de 2. Consequentemente, aqui também vale 10 raiz de 2, porque esse triângulo é zoiceras. Tem a mesma coisa. E agora, eu posso achar a área total. Então, vamos lá. A área que eu quero. A área total vai ser cateto vezes cateto sobre 2, que é a mesma coisa. que base vezes a altura. 25 vezes 25 sobre 2. Tudo bem? 25 vezes 25 dá 625 sobre 2. Por favor, não divida. Você já vai entender o porquê. E a área 1 vai ser 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2 sobre 2, que é 100 vezes 2 sobre 2. Ué, por que 100 vezes 2? Porque aqui tu faz 10 vezes 10, que é 100. A raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá a raiz de 4, que é 2. Corta o 2 aqui. Isso daí vai dar... Não corta o 2, não. Perdão. Faz isso, não. Eu falei para tu não cortar ali. Não corta aqui também, não. Senão, vai te atrapalhar. Deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está. Pega essa maldade. 100 vezes 2 sobre 2, que dá 200 sobre 2. Ué, por que deixar? Porque olha aqui que legal. A área 2, pessoal, deixa eu deixar só aqui. A área 2, ela vai ser 625 sobre 2, menos 200 raiz de 2, sobre 2. Entendeu por que de não fazer isso? Por quê? Como os denominadores são iguais, você não tem trabalho. Você vai fazer a conta. 625 menos 200 é 425. Então, tu vai ter que fazer 425 dividido por 2, que dá 212,5. Está aí minha resposta. No gabarito é a letra B de bola. Marco o V da vitória na letra B para não errar. Show? Show de bola? Tranquilo? Maravilha. Vamos para a próxima, né? Questão legal, né? Geometria tem que estar com a base nessa geometria aí para não errar. Então, vamos lá. Está aí. Se você seguir o que a gente faz, fala, ensina aqui, vai acontecer isso. Boa tarde, prof. Renato. Eu tinha muita dificuldade de matemática e graças ao método MPP, eu me surpreendi. Acertei 13 de 14 questões no concurso. Obrigado por contribuir nos meus objetivos. Jaque, obrigado a você por trazer esse caso de sucesso para a gente. É o nosso combustível saber que nós estamos ajudando a transformar a sua vida. Está legal? E vamos embora, que o próximo será o seu. Tem que seguir o método, se dedicar, que a coisa vai. Vamos lá? Próximo. Na academia da Polícia Militar, dois alunos do quarto ano e três alunos do primeiro ano disputam uma competição de tiro ao alvo. Alunos do mesmo ano são igualmente sábios, mas sabe-se que historicamente a probabilidade de um aluno do quarto ano ganhar é o dobro da probabilidade de um aluno do primeiro ano. Nessas condições, a probabilidade de um aluno do primeiro ano ganha essa competição é? Aí você vira para mim e fala, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso daí, Renato? Deixa eu fazer a divisória aqui, para ficar bonitinho. Vamos lá, vamos matar essa questão. Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem para cá. Vem aqui com o pai, que o pai vai te mostrar. Presta atenção. Escuta o que o pai vai falar. Se liga, vamos separar quantos alunos você tem no quarto e no primeiro ano. Então, no quarto ano, eu tenho dois alunos. E no primeiro ano, eu tenho três alunos. E ele falou que a probabilidade de um aluno do quarto ano ganhar é o dobro de um aluno do primeiro. Então, a probabilidade de um. Se a probabilidade do primeiro ano é x, do quarto vai ser 2x. Show de bola? Não sabe, bota x. Mas a probabilidade não é o que eu quero sobre o total? É, mas aí tu não sabe qual é o total. Ainda mais que ele falou que a probabilidade é o dobro. Então, se uma é x, a outra é 2x. E você tem que saber que, quando você soma as probabilidades, o resultado tem que dar 1. Ou seja, se eu pegar 3 vezes x, mais 2 vezes 2x, isso tem que dar 1. Por quê? Eu tenho três alunos, cada um com probabilidade x. Eu tenho dois alunos, cada um com probabilidade 2x. Quando eu somar, isso tem que dar 1. Por quê? Probabilidade, a soma das probabilidades sempre tem que dar 100%, que é 1. Então, por isso que tem que dar 1. E aí, eu vou achar qual é a probabilidade. Vamos lá? 3x mais 4x igual a 1. 3x mais 4x dá 7x igual a 1. Logo, x é 1 sétimo. Ou seja, a probabilidade de um aluno do primeiro ano ganhar é 1 sétimo. Só que ele quer o quê? Nessas condições, a probabilidade que um aluno do primeiro ano ganha essa competição vai ser? Quantos alunos eu tenho? 3. E cada um deles tem 1 sétimo de chance. Então, a probabilidade, na real, é 3 sétimos. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o V da Vitória. Show? Pegou a visão? Por que eu igualei a 1? Porque sempre que você somar, você tem aluno do primeiro e do quarto. A soma dessas probabilidades, do cara do primeiro e do segundo, do quarto, quando eu somar vai dar 1. Tá legal? E aí, eu faço 3x mais 2 vezes 2x. Por quê? A probabilidade de um aluno ganhar é x. Historicamente, a probabilidade de um aluno do quarto ano ganhar é o dobro de um aluno do primeiro. Então, a probabilidade de um aluno do primeiro ano ganhar x, logo, do quarto, é 2x. E por que eu tive que pegar 3 vezes 1 sétimo? Porque de um aluno é 1 sétimo. Se eu tenho 3, vai ser 3 sétimos. Correto? Nessas condições, a probabilidade que um aluno do primeiro ano ganha pode ser qualquer um dos 3. Ele não falou quem é, então fica 3 sétimos. Tá legal? Agora, se ele falasse determinado aluno, ele falasse o nome dos alunos, seria 1 sétimo. Mas, de um aluno, pode ser qualquer um dos 3, resposta 3 sétimos. Show de bola? Bem legal essa questão, muito interessante mesmo, muito interessante. Bora para a próxima. Vamos lá? Em uma circunferência de raio igual a 5, C1 é o comprimento do arco de π sobre 6 radianos. E C2 é o comprimento da corda B. Determinada por este arco. Conforme mostra a figura. Nessas condições, é correto afirmar que a B mede em centímetros. Ai, meu Deus. Galera, ele quer a B. Pega a visão. Aqui vale 5. Aqui vale 5. Ele quer aqui que vale X. Que é a B. Isso é um triângulo, cara. Onde aqui vale 5. Aqui vale 5. Aqui vale X. E aqui vale... 60, não. 30. Ué, por que ali vale 30, galera? Pera, não é π sobre 6 radianos? Como é que eu passo radianos para grau? Eu substituo. O π, que é 180, divido por 6. Ou seja, ali é 30. São 30 graus. Então, eu tenho um triângulo. Deixa eu aumentar esse triângulo aqui. Eu tenho, na real, um triângulo aqui. Onde aqui vale 5. Aqui, deixa eu ver se está legal. Aqui vale 5. Aqui vale 6. Aqui vale 60. E aí, você tem que chegar lá. Galera, sempre... Sempre que você tiver um triângulo Onde você tem apenas um ângulo E quer achar um lado dele Né? Vamos lá. Sempre que você tiver um triângulo E você tem um ângulo só E quer achar um lado Sendo que tu tem os outros dois, né? Você vai usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos nele. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos é assim, ó. X aqui é A, B e C. Repara, você tem esse ângulo X Você tem o ângulo que está de frente para ele O lado que está de frente para ele Ou pode ser o outro, cara. O importante é você ter Dois... O importante para usar a lei dos cossenos Você tem que ter o quê? Você tem que ter Um ângulo Dois lados desse triângulo E que está afim de achar o outro Nesse caso, eu tenho um ângulo Que é 60 Dois lados desse triângulo E quero achar o outro Lei dos cossenos. E a lei dos cossenos é o quê? O que está oposto ao quadrado Igual O outro ao quadrado Mais o outro ao quadrado Menos duas vezes o cosseno do ângulo Vezes o produto dos outros dois. Show? Então, o que vocês vão fazer aqui, meus amores? Olha para cá Qual é o que está oposto a ele? É X Então, vai ficar X ao quadrado Igual O outro 5 ao quadrado Mais o outro 5 ao quadrado Menos duas vezes O cosseno do ângulo Pode botar Renato, eu vi no livro que estava assim Menos duas vezes B vezes C Vezes o cosseno do ângulo Dá no mesmo produto, né? Então, vamos fazer assim Já que tu quer Vezes o outro Vezes o outro Vezes o cosseno Cara, eu botei 60 Estou maluco É 30, pô Ah, eu estava vendo aqui Não estava entendendo na área É 30 Vezes o cosseno de 30 Eu transferi ali E botei errado Tudo bem? E agora é só fazer a conta que vem Tudo bem, está aí? Então, vai ficar como? X ao quadrado Igual 5 ao quadrado 25 5 ao quadrado 25 Menos duas vezes Bizu que eu te dou Deixo o dois ali Dá samba Vezes 5 vezes 5 Fica 25 E o cosseno de 30 É a raiz de 3 sobre 2 Pega na tabelinha 1, 2, 3 3, 2, 1 É a raiz de 3 sobre 2 Aqui Pluft Pluft Vai embora Então, fica X ao quadrado Igual a 50 Menos 25 Raiz de 3 Show? Amores Coloca o 25 em evidência aqui Você não tem o 50 e o 25? Coloca ele em evidência X ao quadrado Vai ser 25 Vezes 2 Menos raiz de 3 Por quê? Colocar em evidência Você pegar e dividir Pelo número que está colocando em evidência Então, está colocando 25 em evidência? Então, tu vai dividir todos os números Que estão ali por 25 Então, se você dividir o 50 por 25 Dá 2 E menos 25 raiz de 3 por 25 Dá menos raiz de 3 Potência Vai para o outro lado Raiz Então, fica Raiz De 25 Vezes 2 Menos raiz de 3 Como é uma multiplicação Aqui O 25 tem raiz Eu posso botar para fora Qual é a raiz de 25? É 5 E o 2 menos raiz de 3 Como não tem Continua dentro da raiz Então, a minha resposta é 5 Vezes Vou deixar só a tela 5 vezes Raiz quadrada De 2 menos raiz de 3 Qual é o meu gabarito? Letra C É feio e tal Mas é isso A resposta é essa Lei dos Cosselos Show de bola Legal, né? Começamos aí Com o pé direito Correção da prova De 2016 Muito bom Muito feliz Estar fazendo aqui com vocês E Se quer mais conteúdo, cara Segue a gente nas redes sociais Tanto a minha Quanto a do Marcão E a do Matemática Para passar Que tem mais conteúdo Lá tem as nossas mentorias Onde a gente vai guiando você no estudo Não é para enviar questão É para tirar a tua dúvida Se tem uma dúvida Como eu faço para interpretar Essas coisas A gente tira Está muito legal A gente está tirando muita dúvida E é bom que a dúvida de um É a dúvida de outro Por isso a família MPP só cresce Um ajudando o outro Tá legal? E Faça o que puder Com o que tiver Onde estiver Galera Não fica esperando a hora ideal Para começar Tu tem um sonho Tem um objetivo Cara Faz isso Faça o que puder Com o que tiver Onde estiver Vou contar um pouco da história Do Matemática para passar Nós começamos lá Botar quando a gente começou A gravar os vídeos mesmo Nós começamos no YouTube Era muito doido Porque a gente fez lá O coisa A imagem Tu vê às vezes Até que a imagem está muito Tem umas imagens muito ruins No início Do Matemática para passar Mas assim A gente começou Hoje A coisa está bem melhor Mas se a gente não tivesse começado Lá atrás Cara Nada disso Vocês não iam estar compartilhando A gente não ia estar perto De chegar a 500 mil inscritos Aqui hoje Quando eu estou gravando hoje Ontem a gente acabou de bater 480 mil inscritos Daqui a pouco chegam 500 mil inscritos Ou seja O que isso quer dizer? 500 mil pessoas Que consomem nosso conteúdo Aqui no canal No YouTube Então Se a gente não tivesse começado Lá atrás A gente fez o que podia Com o que a gente tinha E onde a gente estava A gente não teria chegado aqui Então faz isso Começa Começamos na casa do Marcão Num quartinho que ele tinha lá Esse foi o início Do Matemática para passar Então vambora Para de reclamar da vida Começa Vambora Valeu galera Obrigadão Semana que vem tem a parte 2 Acompanha Tem a prova de 2018 Tem a de 17 A de 19 Também A gente está resolvendo tudo Com vocês Valeu galera Muito obrigado Um beijo Até a próxima Começa Começa Não fico esperando Condição perfeita não Valeu Tchau 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 Tchau